Fala galera, antes de iniciar o vídeo aí, peço que você deixe o like, se inscreva no canal aí, ative o sininho aí para as notificações, tamo junto, valeu, partiu o vídeo! Igarapé é tão bom te conhecer, boa vista vai onde a vista vê, no verde do campo vi você, corre em mitos do vento, pedra de mar com naima, boa meu pensamento, sobre o monte Roraima. Cidade do campo, beira-rio, estrela do norte do Brasil, Cidade do campo, entardecer, boa vista linda de se ver, corre em rios de tempo, Águas de bacaraima, montes em movimento, coração de Roraima. Igarapé é tão bom te conhecer, boa vista vai onde a vista vê, no verde do campo vi você, corre em mitos do vento, pedra de mar com naima, boa meu pensamento, sobre o monte Roraima. Cidade do campo, beira-rio, estrela do norte do Brasil, Cidade do campo, entardecer, boa vista linda de se ver, corre em rios de tempo, Águas de bacaraima, montes em movimento, coração de Roraima. Corre em rios de tempo, águas de bacaraima, montes em movimento, coração de Roraima. Corre em rios de bacaraima, montes em movimento, coração de Roraima. Corre em rios de bacaraima, montes em movimento, coração de Roraima.